O amor também não era mesmo, porque o amor é cada perigo maior. Foi minha mãe, mesmo. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino Na hora do medo de esquecer e lidar com você Tenho que me atrasse, me leve, me dá pra dar prazer E me pôr de uma história, eu nem me engança Só queria ouvir sua dói, que me sinto, não sei O rei que se atenta, você me engança O rei que se atenta, você me engança